Já quero correr perigo na moto desse bandido Zig-zag e corta de giro, já já nós é oprimido E vai dar BO, e vai dar BO pro fluxo É o sentido e hoje não vou ter dó E vai dar BO, e vai dar BO pro fluxo É o sentido e hoje não vou ter dó E vai dar BO, e vai dar BO pro fluxo É o sentido e hoje não vou ter dó Baile do KLP, eu colego as minhas amigas E as inimigas tá querendo nossa mídia Elas tá querendo, nossa mídia Elas tá querendo, nossa mídia E as inimigas tá querendo, nossa mídia Aí, forte, forte, quem faz a festa hoje é de DKLP BRABO 24 por 48, minha favela vai tocar Mando lá